Já não importa o teu destino Pois a teu lado eu não volto mais Eu dei de tudo o meu coração Me deste em troca a traição Quero que sofras como eu sofri Toda a vergonha que eu senti Meu desprezo tu terás sempre Terás vergonha de toda gente Ai como eu sofrô Porque sempre fui encarnada Vivo bebendo, vivo sofrendo Vivo penando, sozinha sim Sinto esta vida chegar ao fim Já não importa o teu destino Pois a teu lado eu não volto mais Eu dei de tudo o meu coração Me deste em troca a traição Quero que sofras como eu sofri Toda a vergonha que eu senti Eu desprezo tu terás sempre Terás vergonha de toda gente Ai como eu sofro Porque sempre fui enganada Vivo bebendo, vivo sofrendo Vivo penando, sozinha sim Sinto esta vida chegar ao fim